Olá pessoal, estou aqui na Praia do Massanore, esse lugar belíssimo que Deus nos presenteou para dar uma excelente notícia. No dia 6 de novembro, dia do aniversário de Altamira, nós estaremos aqui num dia inteiro de programação, com muita festa, muitas brincadeiras, competições esportivas, com shows e o mais importante, estaremos aqui assinando a ordem de serviço para construir a infraestrutura dessa orla da Praia do Massanore, para dar mais condições para as pessoas que aqui trabalham atender melhor os turistas de Altamira e aqueles que visitam a nossa cidade. Pode ter certeza que esse será o grande presente para Altamira nesses seus 112 anos, porque será o mais belo e mais novo cartão postal da nossa cidade, esse rio maravilhoso e essa natureza fantástica que Deus nos presenteou e com essa infraestrutura ficará ainda mais belo. Grande abraço, que Deus nos abençoe.